E aí 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 Baixa confirmada Sem prisioneiros Política da empresa Sem prisioneiros Política da empresa é foda A mira hoje não tá tão cavalo como a de ontem não Eu tava cavalíssimo de mira Porque depende né Porque tem que jogar várias partidas pra começar a cavalar um pouquinho Mano, cadê esses caras? Será que tá todo mundo ali dentro? Tem um cara atrás, tem um cara atrás Quer dizer, eu não sei né Na verdade o tiro foi da frente, eu não entendi Tem alguém atirando em mim? Tem alguém atirando em mim? Tá de boa né Vambora Passei aqui 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 É aqui o conformidade viu guys Passar longe de todo mundo aqui Caguei Especialista obtido Alguém me viu Ah não! Nossa, o cara atrás mano Carai que susto Inimigo perto do trem Será que alguém vai aparecer aqui guys? Apareceu um cara ali em cima tá Eu não vou conseguir matar esse cara não Ai granada de gás, granada de gás, granada de gás Valeu Deu nada de gás aqui, falou Valeu, falou Opa tio, te vi aqui Calma ai meu querido 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 Tem um cara aqui não? Ou to ficando doido? O enigreio está na metade do caminho Eu não faço esse tipo de jogada Crians inimigo perto das vagonetas vagonetas? Atrás alguém bloqueou uma clantega aqui, tem um cara aqui matei ali vaza aqui senão vai dar merda tem um cara aqui dentro mano ou não, acho que eu to viajando deixa eu dar uma olhada aqui inimigo perto da vagoneta vou tentar dar uma voltinha aqui pra ver se eu faço uma jogada diferente passou dois caras ali matei um aqui atirei errado mula demais mano os caras estão nascendo atrás de mim mano to na merda mano to quase liberando aqui o specialist bonus inimigo na área de envio especial bonus não não esqueci o nome do bicho peguei ali peguei ali inimigo na armazém tem um cruzador aliado to sem bala, to com 19 balas mano to na merda mano eu vou me esconder aqui mano foda-se tem 3 cara aqui mano e eu to sem ataque to na merda cara vou ter que matar alguém pra pegar bala mano ninguém vai passar aqui mano ninguém vai passar aqui mano não é possível ninguém vai passar aqui mano não é possível que ninguém vai passar aqui porra meu deus eu to na merda eu estou sem balas eu estou muito na merda sem balas inimigo perto das baguletas baixa confirmada mano cadê meus scavengers véi caralho bugou os scavengers eu acho peguei m4 foda-se inimigo no bicho de trás meu deus um cara ali eu to bugado porque o meu vai na frente tio eu não sei eu to bugado mano mano a minha mente ta bugada de verdade essa porra desse counter ai ta me fudendo mano ai meu deus ai meu deus meu coração ta batendo muito forte mano peguei caralho vai tomar no cu desgraçado se fudei beijo pra voce jesus beijo pra voce beijo pra voce foda-se foda-se vai matar todo mundo logo vai logo to tremendo eu to tremendo demais puta que pariu jogo muito uuuuuh que delicia uuuuuh elder underscore jps enviou um milha aos parques valeu meu querido caralho a gente tava perdendo mano muito bem foda-se ta com música vai sair no youtube foda-se caralho que delicia mano caralho que delicia